Boa noite, amigos. Aqui o Salve Matheus Tiburço do canal Cicletum. Estou precisando cortar o cabelo. Eu ia cortar hoje, mas surgiu um empecilho. Bem, o assunto de que todo mundo mais fala é esse negócio do retorno do Olavo de Carvalho para o Brasil. E está todo mundo me perguntando, Matheus, Matheus, o que você acha disso? 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 O que você sabe disso? Olha, eu não acho nada. Eu não tenho informação nenhuma. Por que ele veio para o Brasil? Eu não sei. O que ele falou? Que ele disse que veio para o Brasil porque a medicina brasileira, segundo ele, é melhor que a americana. É o que ele disse. Se é o que ele está falando, se essa é a interpretação que ele tem da realidade, quem sou eu para duvidar que ele pense realmente assim? A medicina brasileira é mesmo melhor que a americana? Não sei. Talvez, em alguns casos, sim. Eu realmente não faço a menor ideia. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, que assim que ele voltou para o Brasil, o Olavo, ele começou a postar no Facebook direto, postar nas redes sociais direto, que ele já tinha abandonado. ele quase não usava mais, ou seja, algum bem, isso aí fez a ele. Eu não sei o quê. Não sei o quê. Não sei se o tratamento realmente foi melhor. Não sei se ele reagiu psicologicamente bem. Eu não sei. O que eu posso fazer é especular. Talvez o Olavo de Carvalho tenha achado que, em algum esporte ele deu isso, que certas práticas da medicina americana, ou da própria cultura americana, são algo em que ele não consegue se integrar. O brasileiro tem uma certa dificuldade de se integrar a outro país, seja lá qual for. A mudar de cultura, etc. Ele comentou até o caso lá em que a... não deixaram a Roxane entrar, mas deixaram um Poodle entrar lá para ele brincar com ele, achando que o Poodle iria ajudar mais que a Roxane. São. Talvez essas práticas médicas realmente não sejam algo tão bom assim, né? Não sei. Realmente não sei. O povo está questionando ele se tratar pelo SUS ou não. Eu nunca vi o Olavo de Carvalho dizer que o SUS não deve existir. Nunca disse, nunca... Eu nunca vi o Olavo de Carvalho dizer isso. Tem serviços brasileiros que... só o SUS é capaz de dar. Só o SUS tem dinheiro para dar. Por exemplo, os medicamentos anti-á... contra AIDS, né? Esses coquetéis contra AIDS. A única pessoa que tem dinheiro para pagar, porque é um negócio caríssimo por causa das patentes, é o SUS realmente. Existem casos em que o SUS pode ser em algumas situações de excelência. Por exemplo, o Hospital Universitário da UFC, o Walter Cotidio, ele é um hospital notável. Eu fiz tratamento já lá, tratamento hepático. É um hospital notável porque ele faz lá todo ano... Lá eles fazem mais transplantes de fígado que o México inteiro junto. E o México é um país aproximadamente do tamanho do Brasil. ou seja, em alguns casos, algumas coisas do SUS podem funcionar. Isso é a regra? É óbvio que não. E eu acho que o Olavo de Carvalho não é alguém... pobre ao ponto de não ter acesso no Brasil a um tratamento particular. Então... Eu não sei realmente. Eu acho que talvez esse hospital universitário em específico seja um hospital de excelência como na área cardiológica, como eu já vi o Walter Cotidio ser na área hepática, em Fortaleza. Agora, o que me chamou muita atenção é que o Olavo de Carvalho teve um infarto no avião. Duas coisas que me chamaram que teve um infarto no meio de um avião que o avião estava vindo para o Brasil. O que que ele veio fazer nesse voo para o Brasil? E uma pessoa que tem doença grave... No caso dele... Como é que essa pessoa vem um... Foi um voo comercial? Isso é o que eu não entendi, né? A outra coisa que eu não entendi é que também aparentemente foi o próprio Olavo de Carvalho quem divulgou a vinda dele para o Brasil. Não entendi também o que foi isso. não entendi de fato o que é que aconteceu. Eu sei que o tratamento médico nos Estados Unidos pode ser muito caro, né? Se no Brasil o tratamento médio particular já é caro imagina nos Estados Unidos. Então... É isso, talvez... Eu acho que... Mas eu não acho que ele tenha vindo para cá por estar sem dinheiro, né? Acho muito improvável. Eu acho mais provável que ele tenha vindo para cá simplesmente porque... Ele realmente... Porque tal... Porque ele realmente acreditou que o tratamento que seria dado a ele no Brasil seria melhor que o dos Estados Unidos, né? Eu não tenho razão para duvidar do que ele falou. Agora... Eu acho... Acho... Isso é só especulação minha... É... É só... Quem sou eu para falar isso, né? Eu acho que ele percebeu também... Não sei se... Eu acho que ele vai ficar... Eu não acho que ele vai voltar para os Estados Unidos honestamente. Até porque a tendência da saúde dele é de declínio. Eu acho que ele percebeu que querendo ou não a vida dele estava como um todo mais próxima do Brasil que dos Estados Unidos. porque ele trabalha no Brasil. Ele trabalha ligado ao Brasil. O laboratório de teste da filosofia dele como ele mesmo já falou é o Brasil. Ele mesmo já disse que... É... Já tentou adaptar a filosofia dele certos aspectos para os Estados Unidos e não conseguiu. A maioria dos amigos dele são brasileiros. Então, eu pessoalmente acho... Isso aqui é só especulação minha... É... Que ele percebeu que a vida dele estava muito mais próxima do Brasil que dos Estados Unidos. mas isso é especulação minha... Não sei o que é verdade, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa que não tem nenhuma lealdade pessoal ao Olavo de Carvalho ao professor Olavo de Carvalho. Eu acho sim que ele fez um bem muito grande É o meu direito achar isso? É o... Não é nem... Não, não é o meu direito. Eu acho que ele fez um bem... Que ele fez um bem muito grande, né? Acho também que algumas posturas dele tanto posturas intelectuais quanto algumas posturas dele na vida certas atitudes que ele teve com várias pessoas inclusive comigo mesmo são difíceis de alguém defender E eu rezo por ele e eu rezo por ele é isso, né? É o que eu tenho a dizer sobre essa situação pois um forte abraço a todos e até logo se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê o like compartilhe o vídeo se inscreva nas redes sociais e principalmente reze por mim pois um forte abraço e até logo e até logo se inscreva no canal e até logo e até logo Obrigado.